E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo maluco E hoje pessoal estou aqui com a T20 e vamos aqui partir com o meu Elby Godon Olha só, só o luxo meu chapa Ainda falta pessoal, tá colocando uma roupa diferente no meu personagem Já uma roupa mais apresentável nele Olha só ele curtindo ali dentro do carro Cê é louco maluco E pessoal hoje estou aqui para fazer o nosso primeiro All Ride com a T20 Então vamos ver como que o Lipão se sai Gol, vamos ver como começar eu quero chegar aqui nitando, tá ligado? Eita cuzão, calma lá meu chapa A galera já começa batendo em todas E pessoal hoje vai ser um All Ride monstrão aqui no Fort Zancudo Que vocês não tem noção velho O pum gigantesco é esse All Ride mano Subi, agora eu pego o checkpoint Por favor mano, pega o checkpoint Nossa senhora velho Eu dei aquele Jibre doidão aqui no meio Agora a gente precisa fazer um All Ride pessoal E é um negócio gigantesco e é flutuante Ih rapaz Ih, eu vou mitar Eu vou mitar de prima Com a T20 Segura moço Olha que genial pessoal Muito louco maluco Eu fui mais tão, mais tão rápido Nesse All Ride que eu acabei até saindo do Fort Zancudo Que é um negócio muito difícil de você fazer quando você entra na base militar Que é sair dela né velho Eu já mitei, vamos chegar aqui com a nossa McLaren P1 Já milhão ó, eu nem vou falar A gente tem 20 mano Vou habilidade de McLaren P1 Olha o All Ride ó Caraca maluco, quando o carro é monstro Aí tudo fica mais fácil Mentira, vamos lá ó Cheguei aqui Pego esse outro checkpoint Eu não sei se vai ter alguma coisa diferente pessoal pra gente fazer Pelo visto não Corrida rápida mesmo Com certeza vai rolar um repeteco depois É, só que eu queria fazer esse All Ride gigante ó É um negócio muito flutuante Aqui na base militar Eu nunca fiz um negócio desse Ah não Ai doido, não vou pegar o cheque Não vou pegar Puts, velho Ali você precisa fazer um Como se fosse um Meio um skill test pessoal Porque tem aquele catavento Que fica girando E você precisa encaixar no tempo bem certo Pra pegar o checkpoint Ó Boa lipão Vai, vai que é tua Vai que é tua ó Encaixei aqui Vamos desviar do catavento E cair certinho Vai segurando rapá Eu chego aqui pessoal Vou fazer uma Ride das Mitagem doida Opa, opa Nossa velho, tá bacana Vocês viram que eu quase que saí do Arride Consegui controlar meu veículo de boa ó Imitei moleque Imitei, imitei, imitei Pessoal Cheguei aqui certinho Ó Siga o Miramoço Galera, deixei o pessoal Só comendo poeira Nessa corrida aqui Bolada hoje Com o nosso T20 Muito louco, velho Depois eu vou mostrar Minha toveira pra vocês No repeteco É, pra vocês conseguirem ver Como que é gigante Esse Arride, pessoal Ele não dá pra ver Porque não tá aparecendo Ali em cima e tal Mas depois A gente vai conseguir ver Essa visão cinematográfica Que parece ser difícil Mas na verdade Eu vou conseguir imitar, velho O carro foi bem bacana Olha só Deixa eu pegar um checkpoint de novo Aqui, ó Ó Caraca, moço Já caí certinho, velho Que isso É, eu já fiz bastante corridas, pessoal Com esse catavento Não é catavento Esse negócio que gira aqui, ó Que vocês viram ali em cima, né Vou fazer alguns skill tests É, agora mais ou menos Me fodi aqui, meu chapa Beleza, velho Deixa eu controlar meu veículo aqui, ó Velho, não tá indo, maluco Olha isso Eu acho que falta eu alinhar Bem certinho, ó Beleza, moço Alinhei Mano, é possível Rei Prado Filha da mãe Ele roubou minha posição, velho Eu tava na primeira posição A corrida toda Passava de prima Esse esquema aqui Antes, de boa Agora o pessoal tá me passando Eita, cuzão Assim não tem condição, maluco Opa Ah não, viado Ah não, velho Vocês podem ver que As outras duas vezes Que eu passei de prima isso Eu precisei controlar um pouquinho O meu carro Quando tava na parede Só que agora eu não Agora eu vou imitar Eu vou imitar Pessoal na paredinha Zika Aqui, ó Na ride flutuante Aqui no Forte Zancudo Ó Segura, neném Isso, Lipão Controlei de Nossa, maluco Se não fosse aquela cerca ali Eu teria voado longe Então, pessoal Eu consegui imitar de bom A terceira posição Vou chegar no Chegar no pódio, velho Chegar no pódio Com essa belezinha aqui Que é a nossa T20 Pego esse outro Checkpoint aqui Eu dou aquela Dibrada Cabulosa, ó E show de bola, moleque Muito bacana, pessoal Curti demais mesmo Essa corrida aqui No Forte Zancudo Com a T20 E galera Eu vou fazer o seguinte Eu tô com a ideia De colocar na chuva Pra ver se fica fácil A gente passar Essa ride Porque Na chuva Vocês estão ligados Que é muito difícil Andar com os carros Nas paredes e tal E eu quero ver Como o comissário Beleza E olha só Galera Aqui, ó Que isso O maluco Estão sofrendo Pra passar Então, pessoal Fica ligado aí Que eu já volto Na chuva O negócio Vai ficar difícil Pessoal Então, vamos aqui Pegar Nosso T20 Vou postar, galera Eu passei Ó, eu passei de prima Antes tudo Não, meu não, galera Quatrocentos Trezentos Porque Eu vi ali Que eu tô Um pouco sem grana Beleza Eu tô ainda com um milhão E seiscentos Só que ainda falta Comprar a nova moto E dar uma pequena Tunada nela Então, é bom Guardar um pouquinho De grana Aqui no No jogo Olha isso Ó, ó Ó o foguinho aqui, ó Vai tirando Três, dois, um E let's go Já queimitando Então, o nosso spoiler Já levanta Eu tô notando Que o pessoal Tá jogando bastante Com o Osiris É Nem todo mundo Da gang Comprou ainda T20 Tá um pouquinho Salgado o valor dela Pessoal Tá um pouquinho Caro mesmo Dois milhões E duzentos A Rockstar Poderia ter Colocado um pouquinho Mais barato Pra gente Ó, mas de boa Ih, moleque Eu pensei que ia ser Difícil na chuva Mas eu acho que não Velho Eu acho que vai dar Pra passar aqui De boa É só você Controlar bem certo Aqui, ó Mesmo o esquema Que eu fiz antes, ó Chego aqui, ó Ih, vai ser escorregadio Pessoal Estava enganado Como que eu ia jogar Isso daqui Em modo padrão Pessoal Fica impossível De jogar isso aqui Em modo padrão Ó, ó Ele derrapa Galera do céu Não tem veículo Que Que aguente Quando a gente Tá jogando isso aqui Na chuva Não tem Não tem Não tem carro Que aguente, pessoal Na boa Não tem, velho Porque a parede É muito inclinada Sabe Tem algum tipo De ride Que a gente faz Que a parede É um pouquinho Mais deitada Esse daqui É muito Na vertical, velho Olha isso Mano Tá ficando difícil É, ué Vamos correr a noite Então, pessoal Porque na chuva Não foi uma boa experiência Pra mim E é difícil, galera Não tem como passar Eu me lembro que uma vez Eu tentei fazer uma ride Com o Entity Já faz bastante tempo Na chuva Que eu tive que fazer O mesmo esquema, velho Sair da corrida Tá ligado Mudar Eita Todo mundo Voltando Ah, não O jogo bugou Pareceu que eu não tinha Pegado o checkpoint Aí do nada Marcou que eu tinha pegado Sei lá o que aconteceu Então, galera É Correr na chuva Um negócio bizarro Então Sempre quando Não tem como Passar a corrida Na chuva Eu pego Mudo o clima Beleza Ah, não Cata-vento Se você me trollou Velho Me jogou pra longe Agora vai ir, moleque Se não for agora Eu vou ficar Ficar mega triste, velho Peguei o checkpoint Eu dou aquela resetada Cabulosa Ó, já resetei aqui Monstro mesmo, pessoal E como a pista Tá seca Eu acredito É Mais ou menos Mais ou menos, galera Vai ficar um pouquinho Mais fácil Fica mais fácil Só que Mesmo assim Eu preciso fazer curva Esse ride aqui Não é dos melhores Não, pessoal Eu dou aquela Mega Concentrada no dedo Sabe, mano? Pra conseguir fazer as curvinhas De boa Já controlei meu carro aqui Ó, pessoal Tô passando na mural Não tô tentando dar giro Não tô tentando Dar nada mesmo Pra tentar fazer a corrida De boa Sem errar Nada, velho Um minuto e trinta Eu consegui passar tudo Vamos ver se eu consigo Bater Essa meta aqui Da primeira volta E o nome da corrida Eu achei muito Muito show É Zancudo Radio Tower Wall Ou seja É Lá na torre, né De rádio Tem a Tem uma ride E tudo mais Aqui no Forte Zancudo É, o bagulho aqui é pica, monstro Vem, 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 vem Gol Ih, doido Eu não vou conseguir passar Mano, faltou força Aqui na minha P1 Tá me zoando, leque Tá me zoando Agora eu já vou pegar o checkpoint Agora eu pego, mano Agora eu pego aqui, ó Ó E é E esse catavento, velho É a maior desgraça do mundo Na primeira vez Que eu joguei a corrida Eu consegui Dar os gibras no catavento Agora eu não consigo Dar os gibras no catavento mais, leque Nossa Pessoal Eu jurava Que eu ia ter caído Mas eu Me tem Voar, voar Subi, subi Opa, opa, opa Não, 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 não Não, ô jogo Você Me leva aqui pra fora do Zancudo de novo Não tem problema O checkpoint tá coladinho ali Opa, moleque Dá pra eu pegar o segundo também Olha isso, velho Ah, mas eu vou dar a roubadinha aqui pro lado Você tá me zoando Se bem, opa Peguei o checkpoint de novo Muito louco, galera Dá pra você fazer a corrida toda Por fora mesmo do Zancudo Quando você chega nessa parte Só que tem um problema Logo mais aqui na frente, ó Aqui sujou de vez Porque já peguei aqui Última volta, pessoal Volta decisiva Tô aqui buzinandinho com a nossa T20 Drogem Ó, cheguei aqui Já driftando Rasgando Vai ser o momento Que eu tá passando todo mundo, ó Boa, Lipão Isto, garoto Só me tá Só me tá Só me tá Fica paradinho Fica Boa, garoto Boa, garotão Esse é o meu Esse é o meu T20, velho Cheguei aqui Bateu Ó, pessoal Eu vou mostrar pra vocês Uma pessoa passando Esse bagulho de prima A sorte dos Paranauês Louco, mano Eu não tive a sorte De novo De passar esse esquema E três pessoas Já conseguiram terminar Última volta É a volta Do azar maior Que existe, velho Você não passa Esse negócio aqui Mas nem ferrando, velho Nossa, Alec Meu Deus do céu Meu Deus do céu É gigante É gigante All right Imitei Segura, Alec Fiz aquele dinheirinho Só um, ó Nossa senhora Eu jurava que eu ia ter explodido Tá ligado Eu pago blindagem 100% O veículo Eu venho aqui E ainda consigo morrer Nada a ver, irmão Nada a ver, brother Olha só Eu só já consegui finalizar Aqui em 5 minutos E 15 Antes eu me lembro Que eu finalizei Toda a corrida Em 5 minutos Certinho Agora eu levei Apenas 20 segundos A mais Mas de beleza Cheguei aqui, ó E show de Bola, malandrão Muito bacana, pessoal Aqui o nosso primeiro Aride hoje Com o Progen T20 Eu curti bastante mesmo Achei bem fácil De tá fazendo o Aride Ali e tudo mais Se eu tivesse com o Adder Ia ser bem mais difícil Porque o Adder É um dos veículos Mais pesados Que tem aqui no jogo, né? E quem participou comigo Foi o Rei Prado O The Iron O Igor O Mazuquito O Jordão O Elmermo O Vitinzo O Prodígio O Kadukira O Chico Limpurra O Fênix E o Didi Alguma coisa assim, né? Didi Born Didi Kong Muito louco Mas, pessoal Se você curtiu, então Clica ali no joinha Que é nóis Esse é o meu favorito vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal O forte praça do Lipão Dirija com cuidado, hein? E fui!